Fala aí galera, aqui quem vos fala é o Dino e sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Minecraft com mods do modpack T-Kit E vamos lá, vamos continuar aí e vamos vendo o que vai dar ainda galera Vou mostrar pra vocês algumas coisas aqui, eu dei uma minerada e peguei alguns minérios aqui Acho que até já tinha mostrado em vídeo esses, mas eu vou falar aqui do mesmo jeito, deixar eles aqui no baú Deixa eu ver se não tem mais nenhum aqui, não, não tem Deve uma ajeitadinha aí na casa, acho que só o que mudou foi eu botei umas tochas aí, não sei se tinha outra vez, não lembro Eu colhi essa plantação aqui, peguei uns pães E galera, tem uma escada aqui no canto, que eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz aqui Eu dei uma adiantada aí no nosso processo de mineração e fiz essa mini salinha aqui Que é pra gente minerar aqui dentro né, começar a cavar mais pra baixo aqui e tal, pra não ficar um buraco feio e esquisito dentro da nossa casa Então, como vocês podem ver aqui, ó, a gente já tem esmeralda Rubi Deixa eu ver o que é mais Aqui a gente tem urânio E pra pegar tudo isso daí a gente vai precisar de uma picareta de ferro, que eu ainda não tenho, então Mas como eu já tenho, ó, tem mais um urânio ali Como eu já tenho ferro, já tenho as coisas, eu vou simplesmente fazer uma Vou pegar três ferros aqui Vou guardar isso Madeira Pronto Vamos ali já Aliás Eu vou pegar primeiro esse urânio que tá aqui Pronto Eu não tô voando, galera, eu tô só pendurado na escada, tá? Mais um aqui Vamos pegar esses daqui também Só três, dá pra fazer uma picareta As picaretas desses materiais aqui Rubi, esmeralda Safira tem também, que é azul Eles são bem bons, galera Eu gosto bastante deles Bastante mesmo Esse é urânio? Ah, mais urânio Não tinha visto O mais é que Nossa, galera Cinco urânios Perdão, tive que dar uma tossida Mas ainda tô meio ruim Como eu falei no No vídeo de ontem ali Warface, né? E, galera Eu tô contente, galera Eu tô contente Porque O canal tá tomando runs aí Que Eu não esperava, tá? Que ele fosse Como é que eu posso dizer Não esperava que ele fosse Crescer Como ele tá crescendo Assim, de cara, né, galera De primeira Porque Como eu comecei a pouco tempo Eu pensei que ele fosse demorar um pouco a crescer Mas é Até que não Sabe? E Desculpa, tá passando um caminhão aqui na minha rua Eu moro numa rua bem movimentada, galera Esse é um Problema que Vocês vão Ver durante os vídeos E O meu quarto Fica bem na janela Que dá pra essa rua Então Geralmente vai ter bastante barulho aí pra vocês E eu peço desculpas De novo Fazer uma espadinha verde aqui Oh Ó Ó Ó Ó Que dá Ah, garota Bem que eu devia ter feito uma vermelha, né Pra combinar com o Deadpool Mas Dane-se Deixa eu já botar esse ferro aqui Guardar isso Essa obsidian Eu tinha matado mais um ogro ali fora, tá, galera Enquanto eu plantava aqui Apareceu um ogro e me atacou Nossa Matei em um hit Minha espada é tão forte assim Bom, galera O que eu precisava mesmo Um ovo de Sei lá, de avestruz O que eu precisava mesmo Era de mais comida, galera A situação da comida aqui Tá Ai, 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 ai Tá mesmo ruim, galera Então O que que eu posso fazer Eu posso continuar plantando aqui Acho que é a melhor solução Pro momento Então vamos tentar quebrar Esses matinhos aqui Pra ver, ó Pra cair as sementinhas Pra gente Já plantar, né Eu não sei se eu tenho muitas lá guardadas Então eu vou pegar mais umas aqui Essa da amarelinha Que dropou Não é De pão, tá De trigo Ela é Flaxseeds Ela Se não me engano É Pra plantar linha Essa linha De teia de aranha Que é Aranha dropa mesmo Se não me engano Posso estar falando besteira também Porque eu nunca plantei ela Eu não sou muito ligado Nessas coisas de plantação Aqui no No tequite, sabe, galera Só mais na Parte que eu entendo Mais é a parte das máquinas mesmo Bom Eu não vou me alongar Por muito tempo ali Então eu vou ver logo Se eu já Se eu tenho mais sementes aqui Hum Tem um pack aqui, galera Perfeito Deixa eu só fazer aquela Ferramenta Pra Arar a terra Que aquela Aquele avestruz Que tava ali antes Quebrou A maldita da plantação Nem sei se isso daqui é Trigo, galera Acho que é Bom Hum Colocar umas tochas aqui Galera, acho que vocês já puderam perceber Que eu tô com o mod Do Dynamic Lights, né Que quando eu caminho Com uma tocha na mão Ela ilumina o caminho Ou quando eu largo assim O chão Ela fica lá e ilumina Hum Só que eu queria falar pra vocês, galera Que esse mod Tá com alguns glitches Hum Que ele deixa alguns lugares Mais escuros Os mobs Ficam escuros Eles não Clareiam Por algum motivo E eu não soube arrumar isso Hum Se alguém Tiver alguma ideia Pra me dizer Do que que tá acontecendo isso E eu ficaria grato Se vocês pudessem falar aí Nos comentários Deixa eu só guardar o que eu tenho aqui Bom Eu vou voltar aqui pra baixo, galera E eu vou Minerar Porque Pra gente poder se desenvolver Logo Hum Aqui A gente vai ter que Minerar Muito Mas muito mesmo, galera A gente precisa de muito minério De muita coisa Então Eu vou minerar aí, galera Vou dar um corte Ou não Ou não Ó Achei uma caverna Bom Eu vou esperar um pouco Pra dar esse corte Eu vou Dar uma entrada aqui Se não tiver muita coisa aqui Eu vou Dar o corte mesmo E depois eu já volto Vamos ver o que que tem Cinnabar Carvão aqui Pegar carvão Carvão é bem importante Tá, galera Pelo menos aqui Não tem kit Vamos lá Vamos lá Aquele branquinho Que eu peguei antes aqui, galera É estanho, tá É Eu acho que eu devia marcar De onde eu vim Foi daqui, né Ô droga Não, foi daqui Aqui Botar de rosa mesmo Saída Ó Vocês viram, mano? Ó Deixa eu quebrar aqui Quebra Ó Aqui tem um cogumelo Ficou preto, ó Mesmo com Eu com a tocha na mão Ó Não tem jeito Ali também, ó Aí quando eu boto Ele fica normal Muito chato isso, galera Não Eu até queria Pensei em tirar Esse mod Mas Eu pensei melhor Achei melhor não, né Porque ele é um mod Que vai ser bem útil Pra gente Então Eu deixei Mesmo com Esses glitches Isso aqui é Cobre, galera É Cobre Opa Um baú Aqui Hum É Podia ter sido Peço perdão Mais uma vez, galera Eu não Tô bom ainda Como vocês já sabem Peço perdão De novo aí Por ter dano Essa tossida Essa aqui Que eu peguei, galera Foi a Safira Que eu falei pra vocês Que é azul Estanho Ferro 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 também Tem que pegar Bastante, galera É bem útil No início Tampar essa lava Aqui Antes que Algo indesejável Aconteça Mais Desses Cristais Aqui Mais um Baú Ah Galera Muito Bom Esse Machado Aqui Vocês vão Ver o que Que ele faz Depois E é Uma Coisinha Assim Ó Divina Aquele Machado Ali É Dos Bom Muito Bom Mesmo Eu acho Não sei Se É Esse Machado Que Que Eu tô pensando Que é Mas Vamos ver Depois Quando a gente Subiu lá pra cima Eu vou Testar ele Possamos Dizer Assim É Claro Que tu vai Subir lá Pra cima Subir lá Pra baixo É complicado Vai Mais um Cristal E esse É Um Fire De Fogo Mais Urânio Galera Desse Jeito A gente Vai Conseguir Fazer Uma Bomba Atômica Que Nem Aquela Do Meu Vídeo Fora Da Série Brincando Aquela Bomba Dá pra Fazer Galera Ela Se Faz Com Urânio E Mais Algumas Coisas Se Não Me Engano É Areia Tem que Dar Uma Olhada Depois Só Que Não Tem O Recife Aqui No Lado Se Não Me Engano É Não Tem Mesmo Daí Eu Vou Ter Que Dar Uma Olhada Lá Na Wiki Do Mod Pra Ver Se Eu Acho Alguma Coisa Mas Se Não Me Engano É Urânio E Areia Mesmo Um Pouco De Carvão Cristal Cascalho Ninguém Precisa De Cascalho Ah Droga Ah Errate Errate Devia Ter Matado Antes Quando Eu Vi Agora Tô Envenenado Por Caria E Ali Tem Um Spawner Não Sei Se Eu Vou Entrar Ali Não Tem Bastante Minério Aqui Não Sei Acho Que Vou Vou Dar Logo Um Corte Vou Pegar Máximo De Coisa Que Eu Puder De Minério E Quando Eu Voltar Para Vocês Em Eu Vou Estar Lá Em Cima Já Então Já Volto Bom Galera Eu Voltei Eu Terminei de Minerar Lá Embaixo Fiz Bastante Bastante Coisa Eu Subi Voltei Para Lá Para Baixo Umas Duas Vezes E O Que Eu Consegui Está Aqui Dentro Desse Baú E É Isso Daí Consegui Bastante Coisa Para Início Eu Acho Que Tá Bom Não É Muita Coisa Mas Para Início Tá Bom E Eu Vou Botar Isso Daí Para Cozinhar Tudo E Vou Mostrar Umas Coisas Para Vocês Aí É Tá Só Tirar Essa Galinha Aqui Que Eu Acabei De Matar O Que Eu Queria Mostrar Agora Galera É Esse Machado Que Eu Tinha Falado Para Vocês Antes Vamos Naquelas Árvores Lá Atrás E Eu Vou Ver Se É Realmente Que Eu Tô Pensando Que É Esse Machado Se For Aí Sim Pô Sério Nenhum Baconzinho Cara Tá De Sacanagem Ah Galera Esse Daqui É Um Bug Que Tá Dando Que Eu Mato Bichos E Dropa Balde de Óleo Mas Eu Vou Jogar Eles Fora Porque Isso Daí É Meio Que Até Cheat Né Vamos Ver É É Exatamente O que Eu Pensei Que Ele Era Você Quebra Um Bloco E Ele Derruba Todos Esse Machado É Muito Bom Galera Muito Bom Mesmo Droga Aproveitar Aproveitar Que A gente Já Tá Com Ele Aqui Vamos Colocar Umas Madeiras Né Né Por Sabe Como É Não É Demais Ele Gasta Bem Rápido Já Tá Quase Na Metade Lo Lo Apareceu A conquista Pegando Madeira Só Agora Que Estranho Será que Esses Viados Aqui Droga Com Comida Galera Fazer Um Teste Hum Parece Que Não Ah Tinha Que Ser Que Isso Bug Opa Matar Mais Um Ogro Conseguimos Obsidian Aí Agora Sim Como Tinha Falado Antes A gente Tá Precisando Bastante De Comida Então Quanto Mais Bicho A gente Conseguir Matar Melhor Pera Fazer Uma Coisa Vem Vem Aqui Vem Aqui Maldição Agora Eu quero Preto Eu vou Te pegar Tinha Um Jeito De Atrair Ele Se não Me Engano Era Com Semente Aqui Cadê Ele Vem Aqui Caramba Difícil Galera Desisto Pra quem Não sabe O que Eu tava Querendo Fazer É O Seguinte Se você Clica Com O Botão Direito Do Mouse Em Cima Desses Pássaros Eles Vem Pra Tua Cabeça E Sempre Que Tu Pula De Algum Lugar Alto Eles Começam A Bater A Asa E Tu Consegue Voar Mas Esse Aqui Não Quer Ser Meu Amigo Então Dane-se Umas Cobras Aqui Me Deu Ovo De Cobras Vou Pegar Vou Pegar Vou Pegar Peguei Peguei Aí Sim Galera Ó Deixa eu Pular De Um Lugar Alto Pra Vocês Verem Tá Fugou Aqui Um Pouquinho Por Causa Smart Moving Uou Ó Haha Moleque Bicho É Esse Cara É Javali Bom Eu vou Guardar Esse Periquito Aqui Dentro De Casa E Vou Deixar Cozinhando Aí E A hora Que Terminar De Cozinhar Eu Vou Cozinhar Tudo Isso De Galera A hora Que Terminar Eu Volto Voltei Galera E Eu Terminei De Cozinhar Tudo Que Tinha Pra Cozinhar Eu Acho É Terminei Sim E Vamos Ver O que Eu Posso Fazer Agora Vamos Começar Algum Projeto Aí Pra Nós Começar Com Aquele Duplicador De Materiais Que eu Tinha Feito Que eu Tinha Mostrado Pra Vocês No Primeiro Vídeo Lá Que Era Fora Da Série Então A Primeira Coisa Que 5 pedras, 5 ferros e a gente vai fazer assim, uma fornalha comum e botar ferro assim, fornalha de ferro. Ferro refinado, a gente só precisa cozinhar o ferro pela segunda vez. E pilha recarregável né, pilha recarregável, 4 estanhos, 2 redstone e um cabo de cobre. Cabo de cobre é o seguinte galera, deixa eu apagar esse daqui pra tirar esse negócio preto que eu não gosto. São 3 cobres e cadê nossa borracha? Tá aqui. Perdão galera, tá passando o caminhão aqui de novo e eu odeio a minha rua. Tá, a gente cozinhando ali, a gente vai fazer assim ó, a gente vai fazer o cabo de cobre sem isolamento né, mas a gente precisa do com isolamento. Vou pegar só um aqui que já é o suficiente pra fazer o que a gente quer né. Agora são 4 estanhos e 2 redstone. Aí vai assim. Caminhão de novo galera, perdão. E aqui, e aqui, e aqui, e aqui. Gerador. É isso aí. Vou fazer tudo aqui pra baixo galera. Ou não. Não, vou deixar tudo lá em cima mesmo por enquanto, porque esse esquema não é tão grande. Não vai precisar ocupar tanto espaço, então acho que vai caber aqui em cima sim. Vou botar aqui no pé da cama. Beleza. Vou pegar a última borracha aqui. Ah! Não. 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 Calma. Calma que quando eu chegar lá vai tá tudo lá tranquilamente. tranquilamente, eu só preciso pegar a porcaria do barco e ir o mais rápido possível pra lá, calma, tá tudo lá, relaxa, vai tá tudo lá, que droga galera, não podia ter acontecido isso, bom, eu vou pra lá, e quando eu chegar lá eu já volto galera, galera, que filha da mãe galera, olha o que ele fez com a nossa casa galera, porra, não gostei, eu vou fazer uma proteção pra esses malditos não quebrarem nada aqui depois, bom, eu acho que eu consegui recuperar tudo aqui, né, bom, o gerador tá aqui intacto, mas a nossa casa foi pro Beleléu, eu vou refazer isso daqui tudo com um pouco de madeira e pedra mesmo, só pra não deixar esses buracos mesmo pô, sacanagem galera, sacanagem cara sacanalagem meu, sacanalagem vou tirar esses vidros aqui, que eu acho que foi por causa do maldito do vidro que ele conseguiu que ele conseguiu atacar ai, ai, ai deixa eu tirar esse death point aqui vou vir aqui pronto sacanalagem sacanalagem bom eu acho que deu o nosso passarinho se foi né galera não tinha nem como ele resistiu a uma explosão daquelas ai que droga fazer logo os baús aqui pra não ter que ficar andando com essas coisas eu vou ficar aqui só com a comida as tochas, a espada, minha bota uma não pá, não precisa só isso o resto das coisas tá aqui meus sete diamantes que eu consegui graças a deus e eu vou fazer uma proteção fazer uma proteção é agora galera agora ou não não vou fazer deixar pra fazer isso fora do vídeo que esse vídeo já tá ficando grande demais né e e e e e eu tô preso esse vídeo já tá ficando grande demais e eu tenho que sair desse poço e isso vai ter que quebrar boa como eu dizia como eu dizia esse vídeo já tá ficando grande demais eu vou ficando por aqui com o nosso gerador aí já instalado aí dentro de casa e com a casa refeita talvez com alguns itens a menos e tá passando um carro com música ali na rua muito obrigado por ter passado e é isso por hoje galera deem like favorito aí me digam se gostaram digam o que vocês querem que eu faça aí se vocês querem que eu faça uma indústria de alguma coisa que eu produza alguma coisa em especial qualquer coisa mesmo galera podem falar aí que eu faço então um abraço e até a próxima e não se esqueçam like favorito fui